O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, passou a ser conhecido internacionalmente em 2006, quando se tornou primeiro-ministro da Autoridade Palestina, após a surpreendente vitória do seu movimento nas eleições legislativas. Há vários anos, o líder do movimento islamista defendia conciliar a luta armada e o combate político, assim como manter boas relações com os líderes dos vários movimentos palestinos. Considerado um pragmático dentro do Hamas e conhecido por sua calma, Haniyeh vivia em um exílio voluntário entre o Catar e a Turquia. Ele nasceu em 1963, no campo de refugiados de Al-Shad, em Gaza, em uma família que fugiu de Ashkelon durante a criação do Estado de Israel 15 anos antes. Começou o ativismo na ala estudantil da Irmandade Muçulmana na Universidade Islâmica de Gaza, origem do Hamas, e integrou o Sindicato de Estudantes. Em 1987, participou da criação do movimento Hamas, fundado após a explosão da primeira intifada, que prosseguiu até 1993. Durante este período, Haniyeh foi detido diversas vezes por Israel e expulso durante seis meses para o sul do Líbano. Em 2003, Ismail e o fundador e líder espiritual do Hamas, Sheikh Ahmad Yassin, sobreviveram a uma tentativa de assassinato, quando escaparam de uma casa bombardeada por aviões israelenses. Yassin foi assassinado um ano depois. Embora só tenha assumido a liderança do Hamas em 2017, Haniyeh alcançou relevância internacional em 2006, quando se tornou o primeiro-ministro da Autoridade Palestina. Depois de assumir o comando de um governo de unidade, ele se comprometeu a trabalhar pela criação de um Estado palestino, na Cisjordânia e na faixa de Gaza, com Jerusalém como capital, posição então contrária ao discurso oficial do Hamas, que não reconhecia estas fronteiras. Mas a convivência entre Hamas e a organização secular Fatah do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, durou pouco tempo. Em 2007, dois anos após a retirada unilateral das forças israelenses de Gaza, confrontos fratricidas foram registrados entre os dois movimentos no território palestino. A quase-guerra civil culminou com o Hamas no poder na faixa de Gaza e provocou ressentimentos entre os dois grupos que persistem até hoje. Após a breve experiência no governo, Haniyeh foi eleito chefe do gabinete político do Hamas em 2017. Em imagens divulgadas pelo grupo pouco depois do ataque violento contra o sul de Israel, em 7 de outubro, ele celebrava com outros líderes do Hamas em seu escritório de Doha, enquanto um canal de televisão árabe exibia uma reportagem sobre milicianos do movimento islamista, apreendendo veículos do exército israelense. Ao longo de nove meses de guerra, que destruiu amplas áreas de Gaza, Haniyeh insistiu em várias ocasiões que o grupo não vai libertar os reféns sequestrados em 7 de outubro, caso os combates não sejam interrompidos de maneira definitiva. Mas o conflito teve um custo pessoal para o líder do Hamas. Em junho, um bombardeio israelense atingiu uma casa de sua família e matou 10 pessoas, incluindo uma irmã de Haniyeh. Em abril, três filhos e quatro netos dele morreram em um ataque. Na ocasião, Haniyeh disse que 60 parentes haviam morrido desde o início da guerra em Gaza. Em abril, três filhos e quatro netos dele morreram em um ataque.